Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Recentemente, o Mi Drone 4K fez um ano aqui na coluna drone. E aí, será que ele está voando direitinho? Qual é a durabilidade desse equipamento da Xiaomi? É o que a gente vai ver hoje na coluna voa. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone. Pessoal, quero mais uma vez agradecer por vocês estarem aqui junto com a gente, por você que dá o seu like, para você que é inscrito. Muito obrigado pela parceria que vocês têm aqui junto com a gente na coluna drone. Para você que ainda não conhece o projeto da coluna drone, por favor, se inscreva agora mesmo aqui embaixo. Toda semana, inclusive durante a semana, a gente tem vídeo novo, a gente tem informações interessantes sobre o mundo encantado dos drones. Inclusive, testes que são bastante interessantes, que a gente faz aqui na coluna, que é o teste de durabilidade. A gente mostra, depois de um determinado tempo, dependendo da máquina, como cada um dos equipamentos estão se comportando, qual é a durabilidade deles. Lembrando que 90% dos drones no Brasil são de origem chinesa, a gente tem aquela coisa de aparelho xing-ling, não presta, ou então não tem durabilidade. Hoje a prova viva é que isso nem sempre é verdade. Senhores, vocês estão diante de um drone muito bom mesmo, de uma excelente durabilidade. Qual o tempo de uso que nós temos aqui, o nosso Xiaomi? Esse aparelho chegou para a gente em dezembro de 2017, aproximadamente um ano. Eu estou muito surpreso com ele, pessoal, porque realmente a qualidade do equipamento me surpreendeu. É claro que existe, se você pesquisar na internet, você vai ver gente que teve problema com gimbal, bateria, bateria que caiu, gimbal que soltou, ou então um motor que queimou prematuramente. Mas isso, pessoal, vai aí de operação e operação. Nós aqui na coluna, a gente usa com muita frequência o Mi Drone, tá? Mas a gente tem aquele cuidado, aquele esmero, né? É um produto com um valor agregado relativamente grande, né? Relativamente alto. Mas o que é interessante a gente falar sobre esse aparelho, é que quando você tem mais informações, você adquire mais informações, você começa a descobrir, você começa a tratar melhor o seu equipamento, tá certo? E claro, como aqui na coluna a gente tem uma certa experiência, a gente tem algumas características de voo, como não forçar o voo, evitar mudanças abruptas aí de atitude do drone, né? Fazer curvas muito acentuadas, essas coisas. Ficar mexendo no gimbal, essas coisas. Tudo isso, pessoal, faz com que a durabilidade do equipamento, que já é boa, ela se prolongue, tá certo? Só pra título de informação, pessoal, o Mi Drone aqui na coluna a gente não passa, não passa mais do que 15 dias sem voar ele, tá? Se por acaso nós percebemos aqui, né? Eu perceber que eu vou ficar mais de 15 dias sem voar, eu, pelo menos aqui mesmo, na rua, né? Aqui na infra de casa, eu aciono o drone, deixo o drone pairando durante aí uns 5 minutinhos, pouso e guardo o drone, tá certo? Guarda o quê? Em relação principalmente à manutenção aqui da bateria, tá? Fazer a manutençãozinha no sentido de fazer com que ela venha a trabalhar um pouquinho, tá certo? Ou seja, descarregue e recarregue. Eu tenho por costume fazer o mesmo esquema com todas as outras baterias, tá? Vou passar mais de 10 dias sem voar, modo storage, tá? Eu deixo nesse caso aqui do Mi Drone, 75% de carga na bateria. Já que eu tô falando muito de bateria, pessoal, essa bateria é a segunda bateria do Mi Drone, tá? A primeira atingiu 55 ciclos. Eu não fiz qualquer tipo de... Tem um esquema aí que o pessoal fala aí nos fóruns, né? Nos grupos do WhatsApp, que você tem que drenar a bateria, conseguir 40 ciclos, e drena a bateria, depois você faz uma carga completa. Não fizemos nada disso. E tanto a bateria anterior quanto essa aqui, que já tá com 17 ciclos, 17 para 18 ciclos aproximadamente, elas estão ambas em perfeitas condições. Claro que a de 55 ciclos, ela não segura mais os 27 minutos que a Xiaomi promete. Não segura. Mais ou menos aí uns 24, 23 minutos de vôo aproximadamente. Mas já é um tempo muito bom, né? Considerando que a bateria tem um ano e mais de 55 ciclos. Beleza? Bom, os motores. Se vocês repararem aqui, pessoal, os motores estão em perfeita condição de uso. Todos os motores aqui do drone são originais dos que vieram com a Xiaomi. Inclusive as hélices. Eu não usei as hélices reservas. Todas as hélices são as que vieram no drone. Tá certo? Então você não vê nenhum tipo... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você não vê nenhum tipo de indício de superaquecimento. Uma outra coisa também... Deixa eu desligar ele aqui por motivo de segurança. Porque eu tô mexendo ele aqui. Outra coisa também, pessoal. Que a gente vê muito o pessoal falando aí no Phantom 3, tá? Eu descarenei aqui há uns dias atrás. E a gente não vê qualquer tipo de indício de rachadura nos braços aqui. Onde fica... Onde fica esses... Os parafusos que sustentam os braços, tá? Deixa eu tirar esse radio controle pra poder dar um zoom legal. Então você não vê nenhum tipo de rachadura nos braços. Como aconteceu, por exemplo, no Phantom 3. É... Etc, etc, etc. O zoom tá meio complicado aqui, mas... Enfim. Tá certo? Então... Não tem qualquer tipo de avaria nenhum dos motores. Certo? Outra coisa sobre as hélices. Não tem nenhuma moça, nenhuma fratura, fissura provocada por colisão, né? Por batida, por queda. E muito menos também, como eu também já vi no... Em alguns drones da DJI, por exemplo, a concorrente dessa aeronave aqui. Nenhum tipo de rachadura aqui no eixo da hélice, tá? E mais uma vez, tá? É uma hélice que já tem um ano de uso, tá? E uso frequente. Beleza? Os ESC's. Os ESC's também não temos qualquer tipo de característica ou anomalia, né? As temperaturas dos ESC's. Eu sempre faço um check pós-voo também, tá? Dê uma olhadinha na temperatura e tal. Porque eu tenho medo, de repente, aí... Se você esteja aqui sobreaquecendo um ESC, um motor, você deixa aí o drone cair, por falta aí de você observar esses detalhes, tá? A bateria aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a bateria. Uma outra coisa também que eu quero destacar é aqui a parte interna. Muita gente, pessoal, tem reportado a fratura ou a quebra desse flash aqui, tá? Esse cabo flat que pega as informações aqui da VPU, da VMU e leva lá pra dentro do drone, inclusive também do conector lá da bateria. Eu não tive nenhum tipo de problema também com essa característica aqui, esse cabo flat. Por quê? Tem gente, pessoal, que vai tirar aqui o drone e segura aqui de qualquer jeito e puxa a bateria sem o devido cuidado. naturalmente, essa bateria já vai enroscar lá no flat e vai acabar quebrando. Não tem o que fazer, tá? Então, tenha esmero com o seu produto que você vai ter também aí um drone pra muitos e muitos e muitos voos, tá certo? Então, é mais um cuidado que a gente tem em relação ao drone. Outra coisa também que a gente faz, nunca deixa a bateria conectada dentro do drone. Sempre deixa um pouquinho assim, um pouquinho já é o suficiente, como a gente tá mostrando aqui pra vocês, tá? Deixar um pouquinho, não deixar ela conectada, evita aí se de repente tiver um curto ou alguma coisa assim, você danificar o seu aparelho ou se você ficar muito tempo sem voar. Tá certo? Não é o nosso caso. A gente voa com bastante frequência, mas, de qualquer forma, a gente tem esse cuidadinho também. Outro cuidado aqui, pessoal, a carga da bateria é a mesma coisa, tá? Eu deixo a 75% da carga, tá? Como se fosse um modo storage, certo? Outra coisa também, pessoal, em relação ao gimbal, bastante, mas bastante gente mesmo vieram me perguntar se eu tive aí algum tipo de problema, problema com gimbal, tá? Porque é o seguinte, a trava do gimbal, ela é muito sensível, tá? E isso a gente tem que reconhecer, a trava do gimbal, ela é boa, tá? Ela é melhor, por exemplo, que a trava dos primeiros Spark, né? A trava da bateria dos primeiros Spark. Mas, pra evitar esse problema, de você, de repente, deixar mal encaixada o seu gimbal, né? A gente prefere não mexer, pelo menos aqui eu não mexo no gimbal, o drone fica, do jeito que vocês estão vendo aqui, pessoal, o tempo inteiro, tá? Tanto é que vocês estão vendo que ele tá um pouquinho mais, não sei se dá pra ver na câmera, mas ele tá um pouquinho mais sujo, tá? Ele não tá, ele não tá tão branquinho quanto ele veio. Eu faço a limpeza do drone apenas com um pano úmido e água, pano úmido e água, só isso, tá? Ultimamente eu não tenho feito essa limpeza, por isso ele tá um pouquinho mais amarelado. É capaz de vocês não ver ele na câmera, mas ele tá um pouquinho amarelado sim, tá certo? Beleza? Então, o gimbal, eu recomendo muito, se você puder, pessoal, não fique deixando, não fique tirando e colocando, tirando, colocando, desmontando o seu drone à torto e à direito, tá? Porque uma hora, claro, a travinha do seu gimbal, ele vai ficar fragilizada. Você pode perder o seu gimbal, R$850, um gimbal desse lá fora, tá certo? Nosso gimbal aqui funciona, não tenho nem o que dizer, tá, pessoal? Funciona perfeitamente. Um detalhe aqui, como eu sou bem chatinho com as minhas coisas, né, como vocês já estão cientes, pra poder remover o cartão de memória, eu pego uma pinça, eu destravo o cartão de memória com o dedo e pego com uma pinça pra evitar de sobrecarregar o sistema. Tá bom? O que mais, o que mais? Aqui, ó, a outra coisa também que o pessoal fala bastante do Mi Drone, é a maneira incorreta de se travar aqui as pernas aqui do trem de pouso, tá? Pessoal, eu conto nos dedos, às vezes, que eu tive que destravar essa perna no trem de pouso. O drone sempre, eu transporto ele assim, do jeito que vocês estão vendo, ele montadinho, né, aonde quer que eu vá, por exemplo, se eu precisar sair com o carro e tudo mais, eu transporto ele assim, do jeito que vocês estão vendo aqui, e guardo ele, atualmente, eu guardo ele no lugar externo, mas, se você puder, se você tiver zelo com o seu aparelho, claro, você é capaz até de, como eu já vi algumas pessoas, guarda dentro do guarda-roupa, né, tira, às vezes, até um cobertor pra guardar o seu drone. Isso é esmero, isso é você dar valor ao seu investimento, ao seu aeronave, tá certo? Então, trava do trem de pouso, nunca tive problema. Esse drone aqui, pessoal, nunca acidentou, né, nunca tive nem relada, nem uma colisão no drone, tá, não tive nenhum tipo de falha nesse sentido. O que faz aí com que você tenha o seu tempo de, o tempo de vida do seu drone estendido, certo? O que mais, o que mais? Mais, sobre a, a, aqui, o controle remoto, o controle remoto, ele está funcionando também, perfeitamente, tá, pessoal? Sem novidade, tá? Ah, claro que, esses, os cliques dele aqui, estão mais leves, né, às vezes, se eu colocar ele aqui, ele acaba cedendo aqui, ou, ou, essa, essa presilhazinha, mas, nada demais, tá? Bem, bem sossegado. Uma coisa que aconteceu, pra não dizer que tá perfeito, é que esse gimbal aqui, ó, esse, ou melhor, esse stick, ele tá solto, ó. Por quê? Ele, ele travou lá dentro, né, e uma travinha que tem aqui, que segura, que faz o stick ficar na posição, ela quebrou. Então, ele fica assim, ó. Mas, ele tá funcionando perfeitamente, assim, no sentido de, de potência, a única coisa que, vocês, ah, que eu tenho que tomar cuidado, é de não deixar ele, assim, quando eu for decolar. Porque, se decolar desse jeito aqui, pessoal, ele, simplesmente, ele vai sair rodando, tá certo? Então, eu sempre deixo o stick centralizado. É o único defeito que eu tenho nesse rádio aqui. Beleza? O restante, ele funciona perfeitamente. A bateria dele está como nova, tá? Eu fiz essa recarga aqui, eu faço uma recarga a cada mês, por exemplo. E, sem necessidade de carregar mais, porque, é, é, você, ele tem uma, uma, uma logividade muito boa, essa bateria. Tá ok? Aqui o suporte também tá funcionando normalmente. Claro que tá meio zoadinho, em relação à sujeira e tal, porque a gente usa com uma certa frequência, tá? Certinho, então? Bom, pessoal, é o seguinte. Então, tá aqui, ó. O Mi Drone, mais uma vez, passou aí com louvor aí o teste de durabilidade. O drone está em ótimas condições de voo, tá? E vem aí consolidar a marca Xiaomi, tá? Mais uma vez, tem pessoas que podem ter um problema ou outro. Sim, ocorre, mas também vale do quê? Vale de você, por exemplo, assistir os vídeos aqui da coluna, você aprender um pouquinho mais de como você pode cuidar e voar corretamente com o seu drone, pra ele também ter um tempo de vida útil bem maior. Tá certo? Agora eu vou deixar vocês com imagens aí de voo aqui do nosso Mi Drone. E fica o meu convite mais uma vez. Se você curte o drone, se você gosta do assunto, por favor, se inscreva agora aqui na coluna Drone. Toda semana, inclusive durante a semana, nós temos um vídeo novo aqui no nosso canal pra vocês. Um forte abraço a todos. Fica com a imagem do Mi Drone. 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 Fica com a imagem do Mi Drone.